Oi galera, tudo bem? Bom dia, eu sei que tá na live Tô aqui no canal do Youtube aqui Pra ver se tá tudo certinho Fala se vocês tão ouvindo a música aqui que eu tô ouvindo Vamos ver Apareceu aqui porque eu tô com outra conta Cês viram aí, né? Vamos lá galera, vamos Mano Acho que a música não tá aí Se vocês souberam como botar a música aqui Minha avisa que eu botei a música e não tá indo Deixa eu ver o meu tá aqui Deixa eu ver o meu tá aqui É, pelo jeito nada Vou comentar pra me ajudar aí Ver como eu coloco a música Pelo jeito nada Vou comentar pra me ajudar aí Vamos ver se vocês souberem aí, né? Facebook, conta como? Pelo jeito nada Vou comentar pra me ajudar aí Ver como eu coloco Pelo jeito nada Vou comentar pra me ajudar aí Vamos lá galera É o seguinte Vamos criar outro mundo Porque o mundo que ontem eu estava jogando Um filho de Deus Explodiu minha casa A casa que eu comecei 4 horas pra construir Então Eu vou contar pra vocês Porque eu crio o mundo Eu fui pra Começar A A casa Eu fui começar A construir a casa de manhã E Foi O que que aconteceu? Eu construí Fiquei 4 horas construindo Quando eu fui pra lá Eu estava me ajudando Meu colega lá Ele ia construir a casa dele lá Eu estava fazendo piscina Quando eu olhei pra minha casa O cara estava colocando muito TNT na minha casa Eu coloquei ele como visitante Pra ele não ter permissão a nada Pra fazer nada Mas só que já tinha tarde demais Ele tinha ativado uma TNT Que explodiu tudo Mas Foi muito chato É É Fala Fala também Se você sabe Como é que Consegue uma Bota a música na Na live Que eu não sei Tá aqui Vamos editar o vídeo aqui Se você não sabe o que eu estou fazendo Eu estou enchendo aqui agora Na live do Do YouTube Se você está pelo Facebook Se você está pelo Painel ao vivo Aqui Rapidinho Galera Só fica ouvindo minha voz aí E Rapidinho Deixa eu começar de novo aqui Calma aí galera Eu quero colocar música Eu quero colocar música Rapidinho Tá serem desgraçado Tá serem desgraçado Desgraçado Eu quero música Eu quero deixar um negócio mais legal Eu quero música Deixar um negócio mais legal Eu quero música Deixar um negócio mais legal Vou continuar aqui Vou botar uma vez Dessa textura Diferente Como é que vocês querem A Zeus Pack A textura da Instituto 3D Você quer um shade Botei o shade Aqui pra saber Uma coisa Mas Vamos criar um mundo Tá tudo certo aqui Mano Você vai querer saber o que Eu vou deixar aqui no Cadê o tipo de mundo Aqui Vou deixar no plano Vai ser mais legal Vamos criar um mundo Aqui agora Vamos criar um mundo Tão 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 Eu vou deixar o shade Eu vou achar uma sombra aqui agora Só Deus Vamos lá Aqui tá o shade Como vocês podem ver aí Desculpa se a reluzição Não tá aí E aí E aí Vaquinho E aí E aí Vamos agora Começar a construir Galera Uma coisa Só Mano A música saiu Vai ser a casa É o jeito que eu tinha construído lá Vai ser a casa É o jeito que eu tinha construído lá Mano Fala pra vocês Eu fiquei muito triste Triste não Zangado Do que aconteceu lá Fala se o som tá bom aí galera Se tem alguma coisa atrapalhando Fala se o som tá bom aí galera Se tem alguma coisa atrapalhando Galera O Tetinho não vai poder participar dessa live aqui Por Por motivos que ele não está em casa agora Então Eu até queria fazer a live Mas tá Mas tá De novo Eu não vou poder Talvez de noite Eu faça uma outra live Na No mapa da série lá Mas talvez eu vou copiar Pra não destruir Não dar problema de novo O áudio tá voltando Então eu baixei o áudio aqui do YouTube Se você que não é inscrito no canal Se inscreve E tem um último vídeo que já saiu aí Ah e galera Tem um canal agora que eu tô participando Que é junto com o Tetinho A gente tem a ideia de ter um canal E vai tá aí Saiu a entra do canal Um áudio Vai tá aí que veio Eu vou pausar a live aqui um bocadinho E eu vou mandar O link lá no Pelo chat do YouTube Vou mandar o link aqui Calma aí Só um bocadinho hein galera Só um tempinho Vamos ver aqui Cadê Agora o negócio é achar né Vamos Come galera Eu tô acabando aqui já Já achei Vamos copiar aqui o link Vamos mandar aqui pra vocês Tá aí Vamos ver se eu consigo mandar aqui Tá lá no Face também galera Minha galera da live Da online Depois eu mando lá Então vamos continuar aqui né Vamos Continuar Que a gente terminou aqui Vambora aqui né Mano eu tô muito acostumado Quando eu vou construir Em vídeo mesmo Eu tô acostumado Ficar quieto E na edição Colocar uma tumileps E Pra mim ficar falando Que eu acho muito ruim Porque não tem outra pessoa Porque não tem outra pessoa Pra conversar Se entra outra pessoa Que colocasse na cal E aí fica melhor Como não tá Deixa pra lá Se você se inscrever Como é que era essa casinha Se eu não conseguir criar Perfeitamente Olha na live O que aconteceu ontem Já tá ficando Ficando cara de igual Que eu já tô fazendo A complementação Que eu tava fazendo antes Tem que aumentar mais Eu acho Deixa eu olhar uma coisa Que na verdade Olha como é Olha como é Ficando car aflками E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.